O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o tema fundamental da liturgia deste domingo é o do amor. O que identifica os seguidores de Jesus é a capacidade de amar até ao dom total da vida. Estamos no contexto de despedida. O Evangelho que nos é apresentado traz a experiência da quinta-feira santa. Jesus sabia quem iria o trair. Jesus estava vivendo com os apóstolos uma profunda intimidade. Aqui veremos o que o Senhor nos deixou. Aqui estaremos relendo o testamento de Jesus Cristo. Na última ceia, Jesus se reúne com os seus e deixa o seu grande testamento. Na primeira leitura, o tema do amor aparece nos procedimentos de Paulo e Barnabé. Eles encorajam os seus discípulos a permanecerem firmes diante dos desafios, das adversidades que irão enfrentar. Essas recomendações que ajudam os discípulos a viverem na prática o exercício do amor. Este encorajamento que é transmitido aos discípulos é para que eles não desanimem apesar da árdua missão. A construção do reino dos céus não é fácil. Por isso, é preciso termos coragem e também encorajar outros irmãos a viverem esta experiência do reino. A nossa missão como igreja é de encorajar os demais e seguirmos através de palavras e ações. Assim eram escolhidos os presbíteros, isto é, líderes para as novas comunidades. Eles tinham a missão de formar outros irmãos. Assim, fortalecidos pelo poder de Deus na missão de conduzir a nova comunidade através da luz do Evangelho. No Evangelho, temos uma experiência que é de traição. Jesus não abandonou a missão por causa das traições que sofreu. Jesus aproveita desta ocasião e nos ensina a reverter esta situação. Não é porque alguém fez algo de errado que todos os demais irão desanimar e abandonar a missão. Assim, Jesus dá aos seus discípulos um novo mandamento, o mandamento do amor. É um mandamento novo, amar como ele amou. Um amor gratuito, capaz de dar a outra face. Um amor de amar os inimigos. Um amor de perdoar setenta vezes sete. Um amor incondicional e sem limites, até nas situações de limites. Assim, será nossa marca. Assim, seremos reconhecidos como seus discípulos. Amamos como Jesus amou. Nós nos empenhamos para perdoar e amar nossos inimigos ou aquelas pessoas que não nos são insimpáticas. Se não estamos fazendo isso, estamos longe do reino dos céus. Por isso, na segunda leitura nos é apresentada a figura da Jerusalém Celeste. A figura de uma igreja que reflete o reino de Deus, numa proposta de justiça e de paz, que ajuda a enxergar as lágrimas dos que sofrem e dos excluídos. Para isso, o amor deve ser a força que move a igreja a viver. O ensinamento dado por Jesus Cristo. A proposta cristã resume-se no amor. É o amor que nos identifica. Quem não aceita o amor, não pode ter qualquer pretensão de integrar a comunidade de Jesus. O que é que está no centro da nossa experiência cristã? A nossa religião é a religião do amor? Ou é a religião das leis, das exigências, dos itos externos? Com que força nos impomos no mundo? A força do amor? Ou a força da autoridade prepotente dos privilégios? Jesus é a norma, não com palavras, mas com atos. E nossa referência é Jesus Cristo. Este deve ser nosso ponto de partida, a verdadeira meta que nos identifica como verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.